Olá minhas lindas, sejam muito bem vindas para mais um vídeo e principalmente o primeiro no detalhe desse ano porque hoje vou falar de um produtinho baratinho, vegano e liberado que vocês não podem deixar de comprar, eu garanto mas é óbvio que antes de vocês saberem tudo no detalhe direitinho o que esse produto proposto para o meu cabelo quero te convidar você aí do outro lado da telinha que ainda não é inscrito nesse canal o que você está esperando para se inscrever rola a tela do seu computador ou smartphone, clica no botãozinho vermelho de se inscrever, aproveita e já ativa as notificações e outro assunto importante antes de você dar continuidade a esse vídeo, deixa o seu like pois é muito importante para a divulgação desse canal e também assim o Youtube entende que você gosta muito do conteúdo desse canal e ele nunca vai te deixar de te notificar e muito menos se te desinscrever porque eu estou vendo muitos relatos de gente aí que o Youtube, você se inscreve e o Youtube acaba te desinscrevendo então não deixa essa armadilha de satanás acontecer na sua vida, tá? Então me ajuda também me curte e me segue nas redes sociais que é o Karol Rodrigues Makeup no Facebook e o Arroba Catrancuso no Instagram sempre que tem novidade no canal estou postando por lá então é isso, agora sim a gente pode dar continuidade a esse novo detalhe de hoje, vem comigo! E nada mudou nesse nosso ano detalhe de 2018, tá? Vai continuar com todas as características e o primeiro item que a gente sempre avalia é a embalagem a embalagem dos produtos da Scala, a gente continua a mesma, tá? grandona, proporcionam sempre 1kg, né? aqui fala que é 100g, mas na verdade é 1kg, né? de produto, o que é ótimo o cheiro desse produto, gente, é cheirinho de banana mas é um pouquinho mais suave de uma outra máscara que eu tenho aqui que tá aqui em cima, fica os meus produtos de cabelo, gente por isso que eu sempre olho aqui pra cima, eu vou mostrar pra vocês eu tenho essa daqui, gente, que é a Weft Mask da Oriente Life que é uma máscara ateia e ela também contém banana na composição porém, ela também contém o mel então o cheiro é um pouquinho mais acentuado enquanto o da Scala é um pouquinho mais... tem cheirinho de banana, mas é um pouquinho mais suave vamos dizer a textura desse creme, gente, ainda é aquela textura que dá uma caída, tá? ela é uma textura bem cremosa assim como dos outros cremes que eu já resenhei da Scala aqui quem ainda não conferiu, eu vou deixar aqui nos cards fiz resenha do Scala óleo de coco vegano e fiz também da maionese capilar mas a que não é vegana, tá, gente? que é a que tem a proteína do ovo é, acho que é a proteína do ovo na composição a cor desse creme, gente, é bem amareladinha, tá? ó, como vocês estão vendo aqui, ó a embalagem, ela é transparente conforme você vai usando, vai sumindo essa cor amarelada, tá? o que eu digo, pra quem é loira eu indico o uso disso daqui com uma gotinha de violeta genenciana ou então misturando com a sua máscara de matização mesmo, tá? porque toda vez que eu lavo esse cabelo eu vejo que sai uma água amarela, tá, gente? então, acredito que vai amarelar sim cabelos loiros principalmente quem é muito platinada agora vamos para o preço, gente dessa vez eu paguei um pouquinho mais caro mas ainda assim, um preço ótimo preço baratérrimo que eu não estou acostumada a pagar em máscaras mesmo se assim, mais de perfumaria um de outras marcas mais populares paguei 8 reais, tá, gente? é porque depende muito do lugar onde você vai encontrar, tá, gente? tem aquelas duas que eu comprei e paguei 4,90 foi numa farmácia que fica aqui na minha cidade mas é difícil encontrar esses lançamentos aqui da escala vitamina de badana tem aquela lá de maisena que eles lançaram um potão liso desmaiador também é muito difícil de achar eu não achei na drogaria que eu estava acostumada a comprar na farmácia que eu estava acostumada a comprar e comprei numa perfumaria perto ali do shopping, tá, gente? por isso que eu paguei um pouquinho um pouquinho mais caro, né? mas ainda assim, pra mim é um preço que vale a pena principalmente se entregar o resultado que a gente espera olhando aqui no site da escala, gente está custando 7,90 então não foge muito o que eu estava olhando aqui, gente essa linha aqui não é só composta por essa máscara, tá? então ela também tem shampoo tem condicionador e tem o creme de pentear junto com a máscara, tá, gente? eu estava vendo aqui o kit completo é R$24,70, meu Deus quanto que você paga por um shampoo, condicionador, máscara de 1kg e creme de pentear R$24,70, gente? mas enfim, óbvio que tem frete mas acho que mesmo se tiver frete, gente vale a pena, tá? é bem em conta mas vamos aí às promessas da marca com esse creme aqui de hidratação, tá? com essa máscara diz aqui, ó escala expert, bomba de vitaminas banana auxilia no crescimento então é uma promessa aí de auxiliar no crescimento nutrição, proporcionando nutrição e brilho aqui diz que contém banana, aloe vera, óleo de rícino e depantenol e é indicado para todos os tipos de cabelo e é liberado, tá, gente? tanto para low pool e no pool além de ser um produto totalmente vegano ou seja, não tem nenhum produto de origem não tem nenhum ingrediente de origem animal aqui nessa máscara, tá? vamos para as mais promessas, né? que a marca diz vou ler aqui o outro lá aqui atrás, tá, gente? a linha bomba de vitaminas com banana escala expert possui uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes poderosos que auxiliam no crescimento dos fios com um toque especial a banana seu cabelo mais forte e cheio de brilho tudo o que você precisa escala apaixonada por animais, né? que é a hashtag é vegano, não possui ingredientes de origem animal aí diz aqui que a banana é um composto vitamínico essencial para manter os fios mais fortes e cheios de brilho a aloe vera, ela nutre e hidrata, tá, gente? o óleo de rícino, ele fortalece auxiliando o combate à queda por quebra dos fios e o depotenol dá força e hidratação aqui no molde de uso, gente diz que ele pode ser utilizado em substituição ao condicionador tradicional, tá? você pode usar como coaxe assim como todos os outros cremes que eu resenhei aqui da Scala Expert, tá, gente? coaxe, pra fazer... pra retirar uma equitação pra fazer pré-pull tem aqui também os modos de uso pra curvaturas 1, 2, ABC e também pra curvaturas 3, ABC e 4, ABC, tá, gente? pra coaxe, diz aqui que a fórmula possui a gente, emolientes que são capazes de promover limpeza aos fios indicado para fios crespos, cacheados e fios sensibilizados por químicas e tinturas no caso aqui, gente eu deixei por 15 minutos vai passar aí sim o vídeo da aplicação, tá, gente? conforme você vai passando esse creme ele já vai derretendo o seu cabelo, gente é muito gostosinho de espalhar esse creme no cabelo você vai massageando e ele já vai penetrando no córtex do fio depois eu pus uma toquinha laminada, tá, gente? porque aqui indica que você pode sim potencializar o efeito da máscara com uma toca laminada então eu fiz esse procedimento e fiquei 15 minutos com essa máscara nos meus cabelos depois enxaguei normalmente, tá, gente? passei um pouquinho de leave-in e finalizei como sempre finalizo fiz uma escova e depois eu usei a escova mágica da Polishop, tá, gente? eu não gravei porque eu, por roidas vim aqui pro meu cantinho fazer a escova passar a escova mágica do jeito que eu sempre passo e acabei não gravando mas não tem nenhum segredo, tá, gente? é o jeito que a maioria das vezes eu finalizo eu resolvi não finalizar com chapinha pra não ficar aquele liso muito chapado muito escorrido, tá? e pra quem não sabe de que escova que eu tô falando eu vou deixar aqui dos cards porque eu já fiz resenha, tá, gente? a escova mágica da Polishop então vocês vão conferir aí o resultado final, gente depois de finalizar com a escova mágica, gente fica um cabelo leve hidratado com muito brilho o toque fica muito macio já é o que eu estou acostumada a sentir usando os cremes da escova, tá, gente? é o que sempre proporciona pros meus fios confesso pra vocês que agora que faz um tempinho já que eu não faço mais adição de química, tá, gente? não vou dizer que meu cabelo é 100% livre de química porque por mais que eu faz uns 5 meses que eu não pinto mais o meu cabelo e que eu quase um ano sem progressiva meu cabelo ainda tem um pouco de química eu teria que cortar muito curto pra me livrar completamente das químicas mas o que eu posso dizer por não usar mais químicas por um tempo eu achei que o resultado melhorou muito mais, viu, gente? isso não quer dizer que é um creme ruim pra quem tem química nos cabelos, tá? funciona até só que é o que eu falei pra vocês assim como no outro vídeo é um tipo de creme que ele não tem só uma função aqui mesmo já fala que pra quem tá com os cabelos danificados a melhor técnica que você pode usar esse creme é para o pré-pull antes de usar o shampoo usa ele deixa lá por uns 15 minutinhos aí você aplica o shampoo porque ajuda a danificar ainda menos o seu cabelo tá, gente? não vai danificar tanto porque o shampoo ele acaba fazendo atrito no cabelo não quer dizer que danifica, né? mas como ele vai abrir a cutícula então pra não fazer aquela lavagem de tirar toda a sua oleosidade natural esse creme vai ajudar a fazer uma limpeza menos severa, tá? porque o frio tá muito fragilizado e é o que eu falei pra vocês, tá, gente? apesar de não ser um creme assim tão potente que eu indicaria pra alguém que tá com o cabelo quimicamente tratado ou muito arrebentado que se faça misturinhas gente misturinhas com pepantol com óleo de coco com outras receitas caseiras, gente essa fórmula dos cremes da escala são ótimas ideais pra você fazer aquela misturinha caseira porque é uma composição mais simples como eu já falei pra vocês então não mais é óbvio que é um produto completamente totalmente aprovado porque vou dizer todos os motivos de novo é baratinho é fácil de encontrar tem um cheirinho maravilhoso é vegano ou seja não é testado em animais também não tem nenhum ingrediente de origem animal e é liberado para todas as técnicas tanto low pool quanto no pool e tem mil e uma funções então de alguma forma esse creme vai te ajudar então foi esse o nosso no detalhe de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha um grande beijo e até o próximo vídeo tchau